Dia 11 do 11 Se você manja um pouquinho desse site chinês, sabe que esse é o melhor dia do ano pra você efetuar compras Porque muitos produtos ficam praticamente em liquidação mesmo, tá ligado? Teve produtos lá que eu comprei tipo com 20% de desconto, 30%, alguns até mais Então é o melhor dia pra você comprar E, sabendo disso, nesse dia eu aproveitei e fiz muitas compras, muitas compras mesmo Só que teve um probleminha O Melius naquele dia estava com uma instabilidade no sistema Você faz as compras pelo navegador, no caso, que eu uso a extensão no Chrome E apareceu que estava com uma instabilidade O navegador meu bugou a ponto de até hoje estar bugado, tá ligado? Eu já desinstalei, reinstalei e continua bugado as abas do Melius Eu já vou mostrar pra vocês Pessoal, se liga, olha como que ficou o Melius É, daqui é o navegador Chrome, como vocês podem ver aqui E ele ficou todo bugado aqui, ó, não dá nem pra fechar Então, desde aquele dia, 11 do 11, ele ficou esse bug aqui Mas eu já fiz mais compras e tá normal Só ficou com esse bug aqui no navegador, mas não atrapalhei nada E o que aconteceu foi que os cashbacks não foram creditados Você acredita nisso? Eu tinha gastado muito dinheiro E os cashbacks não foram creditados E nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que vocês podem fazer Se isso acontecer com vocês e mostrar o meu relato Como que foi o meu atendimento do Melius Em relação a isso e em quanto tempo eu consegui o meu cashback de volta Então, bora lá Se você é novo aqui, deixa eu me apresentar pra vocês Eu me chamo Célio e você está no canal Contema Live Um canal que eu e o João criamos com intuito de falar sobre Contas digitais, cartões de crédito, forma de renda pra internet também sobre investimentos Então, se você curte algum desses assuntos Eu sugiro que você veja o vídeo até o final E se você gostar, se inscreva e nos acompanhe E se você quiser acompanhar mais o nosso dia a dia Me siga nas redes sociais, vai aparecer aqui do lado Agora que eu mostrei pra vocês o bug no Google Chrome como ficou E eu já reinstalei e mesmo assim esse bug persistiu Eu vou mostrar pra vocês aqui pela tela do celular Como que você pode fazer em relação a isso, tá ligado? Como que você faz pra abrir esse cashback Então, bora lá Vai começar a gravar aqui a tela Beleza, pessoal, então bora lá Vocês vão entrar no aplicativo do Melio de vocês Se esse cashback não for acreditado Aí está carregando aqui Ele demora um pouquinho pra abrir mesmo Então, como vocês podem ver Aparece o Olá, Célio Já aparece aqui a minha conta Descobrando o cartão Melio E daí você vai vir aqui, ó Sua conta Como vocês podem observar Eu tenho um saldo pendente de R$759,80 Porque tem bastante indicações aqui do nosso canal E as pessoas estão conseguindo bastante cartão Pelos links do meu da descrição Tem saldo disponível pra resgatar, né? R$3,34 E como vocês podem ver aqui Tem um resgate em andamento Esses R$604,50,05 foi o cashback que eu recuperei Mas eu já vou mostrar pra vocês meu relato Como que eu fiz em relação a isso, tá? Então, bora lá Você vai vir aqui As últimas compras Aí você vai vir aqui nessa opção Fale conosco Aí aparece aqui, né? Como podemos te ajudar Cashback, alteração cadastral Lojas online e tudo mais Aí você escolhe a opção aqui, ó Loja online Aí aqui, ó Meu cashback de uma compra online não apareceu Clica aqui Aí aparece essa observação da Nina, né? Que ela falou, ó As lojas parceiras têm de 2 a 7 dias Para nos informar sobre o cashback Então, algumas lojas realmente demoram um pouquinho Um exemplo disso é o Shopee O Shopee, ele demora em média 48 horas Falei só ele confirmar O AliExpress, né? Que foi onde eu fiz bastante compra Ele é meio que instantâneo Tipo, você comprou em umas 2, 3 horas Já aparece lá no sistema E ela fala, né? Tipo, os motivos que pode acontecer De você não ter conseguido o cashback, né? Porque muitas vezes você tem que ativar o cashback E assim, uma observação Se você tiver com o carrinho pronto E ativar o cashback O cashback não irá funcionar Só irá funcionar se você pegar os produtos Adicionar no carrinho e fazer a compra Então, tome bastante cuidado em relação a isso Eu já perdi muito cashback por conta disso Aprece aqui, né? O que você pode fazer em relação a isso Aí você vai vir aqui, ó Solicitar análise Aí aqui é o seguinte Você vai colocar o nome da loja Aí você coloca... Vou colocar qual que é o nome aqui Só pra vocês terem uma ideia Netshoes Aí você coloca o dia da compra Você tem que colocar como se fosse... Tem que ser após 7 dias Então, sei lá Tipo, hoje é dia 30 Então, essa compra teria que ser feita no dia 22 do 11 Continuar Aí, ó Olha que legal Como o sistema é inteligente Não há saídas para a sua Netshoes nessa data Você não acessou a Netshoes no Melios Você pode conferir todas Então, já aparece aqui essas opções Então, agora eu vou colocar outro nome aqui AliExpress Como vocês podem ver, já aparece Mas deixa eu ver uma aqui que eu acessei Vou colocar onde é que eu tenho certeza que eu acessei Continuar Aí, já aparece aqui as minhas compras do Melios Então, beleza Aí você tem que marcar essa opção aqui, ó Não procura... Não, procura outra compra Aí, aí, tá o pulo do gato Aí o que você vai fazer? Você vai preencher o número do pedido E vai colocar o valor da compra Aí daqui você vai colocar a sua opinião Como que você se sente em relação a isso, né? Otimista, normal, desconfiado, irritado E tudo mais Então, aqui você vai preencher exatamente Como tá pedindo aqui Aí, após você preencher O que que vai acontecer? Eles irão entrar em contato com você pelo e-mail Beleza, e como vocês podem ver Eu já coloquei aqui no e-mail do Melios Mas, o que deu problema foi isso daqui, ó É... Atendimento Melios, né? Ó Foi mais ou menos assim Ela me mandou um e-mail Tipo assim, eu abri a solicitação no dia 19 de abril No dia 20 Ela me mandou um e-mail Falando assim, ó Sobre a sua compra Daí aparece aqui, ó Não se preocupe, eu vou te ajudar Peça que envie um print da tela Com o valor do pedido Ela pediu os dados O pedido E esse dado é basicamente o seguinte Você vai lá na sua conta lá Que você fez o pedido Tira um print E coloca a data Aí você vai preencher exatamente Como tá aqui na tela, tá ligado? Você vai colocar a loja A data da compra A moeda O valor da compra E o número do pedido Esse daqui eu fiz errado até, inclusive Porque, tipo, eu coloquei o número do pedido O valor do pedido Mas eu vou pegar um certo aqui, peraí Aqui, ó Se liga Ó Como você vai fazer? Ela vai pedir o print pra você Aí daí tá aqui o valor, né? Da compra Aí você vai mandar uma mensagem Aí eu mandei os prints Como vocês podem ver Aparece o print aqui do aplicativo Tipo assim, como o navegador me bugou Eu mandei pra eles isso daí Porque eu achei que ia ser relevante A ponto deles me ajudarem, tá ligado? Porque se eles veem que tem um bug no meu computador Até hoje Significa que Uma eles tem um probleminha Aí eu mostro o pedido Pá Pronto Assim que ela visualizar Depois já vai aparecer Que foi tudo ok Aí Depois de um tempo Eles vão te retornar Aí aqui, ó Já apareceu aqui, ó Oi, tudo bem? Tem uma ótima notícia Aí aqui já ela explicando O que aconteceu, né? Tipo, como precisamos Pela experiência de vocês Pá Aí deu certo Então Deixa eu parar de gravar a tela aqui Então foi basicamente Isso que eu fiz, tá ligado? Eu entrei Eu fiz a solicitação pelo aplicativo Depois entrei em contato e vi em mim E o cashback foi confirmado E o que aconteceu comigo Foi basicamente Como eu falei pra vocês no início do vídeo Eu fiz bastante compras Pro Lexpress no dia 11 e 11, né? Porque foi o dia que os preços ficaram melhores Usei o Mélios Mas como tava com instabilidade Eu devia até gravar da tela Que daí esse vídeo ia ficar mais interessante Mas como vocês podem ver O bug do navegador aqui Já dá pra mostrar um pouco disso Aí as compras não apareceram Eu entrei em contato com eles E com isso Eles já conseguiram me confirmar os cashbacks E daí os cashbacks já foram direto Pro meu saldo pendente Então o Mélios Fizeram a parte dele, né? Porque como eu usei o Mélios e tudo mais Eles já usaram a parte dele Também se eu não ganhasse esse cashback Eu ia ficar muito pistola com isso E eu ia começar a usar outra coisa, tá ligado? Acho que eu ia assinar aquele Livelo Pra me encontrar Posso no Livelo Smiles tem várias opções de cashback E não somente o Mélios Então foi isso que eu pensei na hora, tá ligado? Eu falei, pô, velho Eu perdi um dinheiro danado Porque, pô, aquele dia eu tinha gastado muito dinheiro Então eu falei, pô Se eu perder esse dinheiro eu tô lascado, né? Porque é muita grana até E tipo assim, era uma grana Que eu tava meio que contando com ela também Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu expliquei pra vocês a minha experiência com o Mélios E se você gostou Não esqueça de curtir Comentar E compartilhar com seus amigos E compartilhar com seus amigos E compartilhar com seus amigos